E aí galera do meu canal, salve primas pra quem não é inscrito, se inscreva aí aqui embaixo e aí dá aquele like aí pra me ajudar, beleza? Tô com novos histórias pra contar galera, sobre moto, beleza? E tô fazendo um canal aí novo pra caramba mano, tô pegando todos os vídeos dos outros meus canais, vou juntar tudo pra mim fazer uma história, beleza? É nóis galera, tira um inscrito, se inscreve e deixa, compartilha aquele like lá pra nós aí Compartilha o link aí pra todos os seus amigos e deixa o like aí galera, não se esquece não Aqui é muito bagaça e bagaça é só nóis, beleza? Tô, daqui a pouco vou lá na oficina, vou gravar lá o motor da minha moto que tá sendo abrido e vai ser reformado todinho, beleza? Minha moto é um todays agora galera, é um today galera Não, deixa de ser louco mano Eu vou contar a história do começo ao fim, beleza? Do começo ao fim Então deixa lá o seu comentário aí desse vídeo aí Que ficou bom ou ruim Que eu posso até melhorar galera, beleza? Então valeu, deixa aí Valeu, valeu, valeu mesmo Valeu, valeu, valeu E aí Valeu, 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 valeu